Vem aí, Agrocentro-Oeste Familiar 2022! Diversidade, sustentabilidade e inovação em um só evento. Cursos, palestras, seminários temáticos, feira livre de agricultura familiar, estandes, apresentações e muito mais. De 18 a 21 de maio, no Instituto Federal Goiano, Campo Seres. Inscrições e mais informações no site. eventos.iefgoiano.edu.br barra ACOF 2022 Participe! Agrocentro-Oeste Familiar 2022!